Extremo leste de São Paulo sobrevive só quem é Ser coração bom já é remar contra a maré O cenário é triste, a maldade investe A morte reside nos becos da zona leste De um tempo pra cá eu vi umas fitas loucas E conversando com os mais velhos eu sei que vi... Se se depender de nós o buvo é pilão vai morrer Vai morrer, vai matar, vai morrer Se se depender de nós o buvo é pilão vai morrer Oh, 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 oh Chegue, chegue, chegue Ah, 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 ah E mais de três, dois, um E mais de três, dois, um, E mais Se depender de muvo é pilão vai morrer Se defender, o bumbap vai dizer E se defender, o bumbap vai dizer É o futebol tanto, mas o rap vai acontecer Porra, e agora eu te ensino Mano, eu campo nessa moto e você vai ficar no clave Mano, se lhe pica o futebol, não vai de futebol Não vai de futebol, não vai de futebol, não vai de futebol Não vai de futebol, não vai de futebol, não vai de futebol E você vai tomando seu futebol Sua ajuda é grega, um pique, um pique, um pique, um pique Cê comete, agora meu truta, cê é de vila, tá me ajeitou Eu te enlouroro, eu te enlouroro, eu te enlouroro, eu te enlouroro Mano, a gente enlouro, eu te enlouroro, eu te enlouroro Que chega nessa moto e vão pro pátio de negre Briga esse carro, é velho, eu me estrui Todo improvisado, troco os dados me chamam de te matar Porra, cê vai perder, independente mano Trinta segundos de ataque, cê quer ver se responde Cê vai deixar me tolas, eu não deixava Tem que ir aí, manhã, no gol Mas tá louco, vai de futebol Isso é esse cara, é esse cara Se roubou, roubou, roubou Eu fui roubou, eu analiso Faço pistola e cliente no compromisso Fazer pum rap é legal, é meu serviço A gente já faz um pum rap, cê não é nem nascido E não vai zoar, vem porque eu chego aqui no free Mandando uma bolona, hora, pra instituir Cê tá ligado, mano, você quer me destruir? Olha quanta gente nova, a gente vem pra instruir Essa é a diferença dessa nova geração Você se inclui nisso ou também não, molecão Você vai por na hora, passa uma satisfação Mas o que é o seu gol sem nada de informação? Olha! A construção, e no final da volta a gente é derradeiro Pegou essa construção? Pegou essa construção? Com o vérito adora- arquiteto O vérito é pedreiro Não é esse wa outro sente? Foda-se de Rima Vão teraksimetro Vão teraksimetro Vão teraksimetro Vão teraksimetro Vão teraksimetro Vão teraksin Vão teraks Sundays Vem, caralho, vem, caralho 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 Vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho Vem, caralho E se eu falasse na xíria, será eu mentir Eu falo a seu curso de inciso, que na cima E agora eu passo esse carro Eu só tenho a lembada, só brincar, levar a cara Por isso uma mala, voa eu, a sua mãe Grita com a caralho, mas não grita com a minha voz Por favor, por favor, por favor Fazendo uma equipe, mas tem culpa, eu vou me dar Sem identidade, eu sou verdadeiro Fazendo uma equipe, eu posso falar Me chamas de artilheiro Me chamas de artilheiro, me chamas de cristalheiro Me chamas de até quem me ama, você sabe a disciplina Que eu sou artilheiro, você tá aí Eu sou artilheiro e ele é o Paulo Guerreiro Terceiro, terceiro, terceiro Vamos lá, com o meu busto Barulho que você nasce em nós de vitórias Barulho que você nasce em nós de black and white 1, 2, 3, 2, 1 Terceiro vai na casa De verdade, você pode botar aquele bicho que a caralho vai vir na base Eu tô de olho fechado Quando eu abrir, quando eu venho a mão, geral é em cima Tá bom então, não aconteceu na zona leste Sem saudade O foco da esquerda se mata o céu Pra contar sua energia vital Vem ver a parada Isso daqui é fechou o round, não tem pra onde se correr Vai morrer, vai matar Isso daqui é fechou o round, não tem pra onde se correr o 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